Estava prazer . Que morreu? . . . . Um, dois, três, quatro, cinco... As vezes vão a concentrar-te ali para trás. Seis, se dá o fim. Um, dois, três... Eu sou um burro, estou na porta. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez. Um, dois, três... Um, dois, três... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL